Agora vamos dar uma olhadinha no que você trouxe pra gente, né? Vamos sim. Olha que bacana, né? Ana Paula. Isso, Ana Paula... Explica pra gente o look dela, Patrícia. Ok. Ana Paula, essa moça linda, né? Ela tá usando a tão, assim, queridinha das mulheres, que é a calça flare. E aqui a gente tem... Linda. É, linda. E aqui a gente tem algumas boas características pra falar. Bom, a calça flare é uma calça que, embora todo mundo ache que ela vai bem pra todo tipo de corpo, ela sim vai bem, só adequando aí algumas questões. Então, por exemplo, ali eu escolhi um modelo numa lavagem mais escura, sem rasgos, sem nenhuma influência de outra cor, né? Que isso ajuda a dar uma alongada e deixa essa calça com um toque um pouco mais formal. Então, se ela tivesse ali, por exemplo, com um casaco, um blazer, ela poderia ir muito bem com essa peça pro trabalho. A calça flare, pra quem ainda não sabe como ela funciona, é essa calça que vem mais justinha e abre, né, logo abaixo do joelho. E ela tem essa nesga na perna aí, próximo da... logo abaixo do joelho, que deixa ela muito mais interessante, né? E foge do tradicional. A gente já vê, né, Tuca, algumas estações essa calça sendo usada, mas essa eu achei que ficou bem interessante. E aí, pra dar um toque mais despojado e jovem mesmo pra essa produção, eu resolvi combinar com uma t-shirt, essa camiseta mais divertida, com um nozinho na cintura, truque de estilo. Quando você dá um nozinho na cintura, você acaba acinturando mais o corpo, né? E uma outra coisa que é importante falar da calça flare é a questão da barra, o comprimento de barra. Quanto mais longa essa calça estiver e não estiver aparecendo o sapato, mais longilínea essa mulher vai ficar, né? E é uma calça também que é importante tomar um certo cuidado, porque não é aquela peça que você vai falar, ah, eu posso usar de sapatilha ou eu posso usar de salto. Não, é preciso definir se vai usar de salto ou de sapatilha. Não dá pra usar os dois, né? Não dá pra usar os dois. Porque a calça arrastando no chão não é nada elegante, né, Patrícia? Não é nada elegante, de verdade, não é bonito. E outra coisa interessante, essa calça numa lavagem mais escura, ela vai tanto pra uma mulher mais magrinha, como a Ana Paula, mas vai também pra uma mulher que tem um pouco mais de quadril, que tem um pouco mais de volume aí na parte de cima do corpo. Entendi. Agora, por exemplo, aqui, se eu quisesse deixar esse look mais elegante, eu poderia colocar o quê? Eu trocaria por uma camisa de seda, por exemplo, ou colocaria uma camisa de um tecido mais fino e um blazer por cima. No meu caso aqui, por exemplo, eu quis dar uma sofisticada na calça jeans que já é rasgada. Então eu optei por uma regata de seda por dentro e um blazer estampado pra dar um pouco mais aí de formalidade pra essa calça rasgada. Entendi. Então é fazer a brincadeira sempre do casual com uma peça mais clássica. Entendi. Agora nós temos a nossa segunda modelo ali, a Shirley. Nossa, que linda! Que produção linda, Patrícia. Uma produção super bacana, né? É exatamente essa ideia. A Shirley, a gente optou por uma calça boyfriend, né? Que é essa calça que vem do guarda-roupa masculino. E como ela não é uma calça tão feminina, ela não marca tanto as formas, né? O que é bom também, é interessante, ela é mais soltinha mesmo. E eu optei pela calça rasgada, que é mais despojadona. Um sapato clássico. Como a Shirley já é uma mulher alta, eu optei por um sapato que tenha o bico mais arredondado, porque a gente sabe que o bico fino, ele tende a alongar mais as pernas, né? E pra tirar um pouco da casualidade aí também da calça jeans, eu optei por um blazer vermelho, que é muito do guarda-roupa clássico, da mulher clássica, e uma regata de listras, preta e branca, que vai sempre muito bem com outra cor vibrante. Entendi. Agora, Patrícia, esse jeans, ele é moderno demais, correto? Ele é bem moderno. Onde que esse jeans não transita bem? Ele não transita bem, por exemplo, num ambiente de trabalho mais formal. Então, pra uma advogada que tem o código, né, por exemplo, do direito, já é um código, um dress code um pouco mais formal. Então, ela não vai a ambientes muito formais, como uma colação de grau, como um escritório de advocacia muito formal, uma instituição financeira. E se for pra transitar, caso aquela pessoa tenha a possibilidade de usar o look num casual corporativo, por exemplo, eu sugiro sempre ter uma terceira peça, pode ser um colete, pode ser um blazer como ela tá usando, ou combinar com uma camisa mais, com tecido melhor. Aqui ela tá de blazer. Agora, se uma mulher, por exemplo, quer deixar essa calça, que é boyfriend, ela é mais soltinha, mais feminina ainda. O que ela pode usar? Aí, eu usaria outros elementos de acessório. Então, ela pode colocar um brinco com linhas mais arredondadas, que vai dar essa ideia da feminilidade. Ela pode colocar um sapato como ela tá usando. Hoje, a gente sabe que os sapatos com laço, a feminilidade na moda, né, Tuca? Ela tá muito forte. Isso é muito legal, que eu acho que dá o equilíbrio aí, pras peças que vêm do guarda-pão masculino, como essa calça, trabalhar outros itens mais femininos, como um sapato com laço, uma blusa com babado, uma estampa delicada, uma cor mais delicada, como um rosa claro, um azul claro. Acho que isso dá o equilíbrio e traz a feminilidade que a calça pede. Entendi. Agora, quem que a gente tem aqui agora é a Vitória. Pode vir, Vitória. Nossa, que calça linda. A Vitória tá linda, né? A Vitória tá com uma produção, com uma calça, que é, assim, eu acho que talvez a mais fácil de a gente encontrar no guarda-roupa feminino, que é a calça skinny. Então, aqui ela tem uns elementos interessantes pra gente falar. A calça skinny é essa, toda muito mais justinha. Toda justinha, né? Toda justinha, até a barra. E ela é mais curtinha, né, Patrícia? Mais curtinha, é legal. É legal que ela pare ali, próxima do tornozelo mesmo. É importante dizer que essa calça é amiga das mulheres magras e altas, mas que também, aquela mulher que tem um pouquinho mais de quadril ou bumbum e gostaria de usar, não tem tanto problema. Então, o legal dessa calça pra cada tipo de corpo é pensar assim, aonde eu tenho mais volume? Aonde está o peso visual? Se é no quadril, por exemplo, de repente eu trabalharia um blazer ou uma terceira peça ou até uma camisa mesmo, mais próxima ali do quadril. Porque aí ela ficaria mais composta e não tem problema. É uma calça que vai bem com todo tipo de sapato ali. Ela está com sapato escarpão. Com sapatos baixos também? Sapatos baixos, sapatilhas, tênis, fletes, mules. Então, assim, é uma calça que vai bem realmente com todo tipo de sapato. Bem democrática, né? Bem democrática. E outra tendência importante da gente falar ali são os bordados, né? Que a gente vê a maxi flor, ela está super em alta na moda, nos acessórios e aplicação nas roupas. Isso vai continuar pra primavera, verão, outono e inverno a gente ainda vai ver. Então, é uma produção bem interessante. Entendi. Você colocou uma blusa ali que tem uma leve transparência nos braços. Ficou bem bacana, né? Isso. E aí compus também com uma regata de tela pra trazer um pouco mais de modernidade. E não podemos esquecer nunca, tuca, dos acessórios, o quanto eles compõem a produção. Então, ali eu optei por um maxi colar, um brinco maior, até pra gente mostrar também que é possível usar, sim, quando eu uso um colar, eu uso um brinco maior, não tem problema nenhum. Então, está uma produção bem interessante. Entendi. Agora, a nossa próxima modelo é a Pamela. Cadê a Pamela? A Pamela já está vindo. Nossa, que linda também, Pamela. Que linda. A Pamela está com uma produção bem elegante, né? Aqui, essa é a calça bootcute. Na realidade, ela não é nem a calça reta e nem a skinny. Ela é levemente mais aberta. Ela marca menos as formas do que a outra. Sim. Aqui, uma lavagem mais clara pra gente pensar na mulher que precisa e que quer acrescentar volume. Então, é legal a gente pensar também, tuca, que hoje não tem mais essa questão de certo ou errado. E a mulher, ela pode mostrar as características físicas que ela achar interessante. Então, às vezes, o quadril mais larguinho não é uma questão pra pessoa. Então, ela não tem que disfarçar se ela não quiser. Mas essa calça, ela é muito adequada para... Ela é muito adequada pra mulher que quer acrescentar volume, porque ela tem um jeans mais largo, mais lavado, e tem também aí os rasgadinhos na horizontal, que ajuda a acrescentar volume. Entendi. Agora, nós vamos ver a Daiane, né? Pode vir, Daiane. A Daiane também está com uma produção super moderna. Nossa, calça linda. É, tá linda. Que jeans mais maravilhoso, né? Lindo. É um jeans mais lavado, é um denim e a calça extremamente confortável. A pantalona, por si só, é uma calça muito elegante. E algumas pessoas têm dificuldade de usar quais são os ambientes que ela pode ir. Então, quando ela é usada no jeans, ela fica mais democrática e mais fácil de transitar. Tanto pro trabalho, quanto pra vida social. Entendi. As mulheres, tanto mais magrinhas, quanto as que têm mais volume, também podem usar. E o importante, a dica de ouro aqui pra combinar com essa calça, é pensar sempre na parte de cima mais justinha. Porque como ela já é uma calça volumosa, se a parte de cima estiver muito volumosa também, aí acrescenta volume. Mas fora disso, é uma calça linda, elegante, vai bem no trabalho, vai bem na vida social, pode abusar. Entendi. Agora, Patrícia, a pantalona, ela fica bem de blazer? Ela fica bem de blazer. No caso da Daiane, como ela é mais magrinha, ela não acrescentaria volume ali, porque ela está com a cintura marcada e tal. Mas se for uma pantalona que começa larga desde cima, o legal é que essa pessoa use um blazer mais curtinho, que não tem influência aqui na parte de baixo, pra não acrescentar volume. Entendi. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.